Olá, meus amigos, eu sou José Peristânio e estou aqui para dar o meu total apoio ao movimento SOS Vida, que vai acontecer no dia 6 de setembro na Avenida Paulista. Esse movimento SOS Vida pretende ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, as pessoas que acabaram caindo muito profundamente na depressão. Então, é um movimento contra a depressão e o suicídio. Então, quem precisar de ajuda, quem quiser dar apoio na Avenida Paulista, a partir das 14 horas do dia 6 de setembro, véspera de feriado, chega lá na Paulista, conversa com as pessoas, alivia seu coração e fique bem. Abraços. Olá, eu, Sula Miranda, quero falar com você, que anda se sentindo triste, abatido, cansado, deprimido. No próximo domingo, dia 6 de setembro, vai acontecer a ação SOS Vida, na Avenida Paulista, a partir das 14 horas. Lá, você vai encontrar, sim, pessoas que vão te ajudar a encontrar uma direção. Então, não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza que você vai encontrar uma saída. Então, não esquece, no próximo domingo, 6 de setembro, 14 horas, na Avenida Paulista, SOS Vida, porque tenho certeza que lá tem uma vida nova pra você. Tudo bem? Bom, eu tô passando aqui pra deixar o meu apoio pra esse projeto, que é o SOS Vida contra a Depressão e o Suicídio. Nós sabemos que, nos últimos tempos, a gente tem vivido muito esses problemas, né, que é o Suicídio e o Depressão. Olá, eu sou Bete Goulart e eu dou todo o meu apoio ao evento que vai acontecer no dia 6 de setembro, em São Paulo, na Avenida Paulista, SOS Vida contra a Depressão e o Suicídio. Você sabe que o suicídio é o mal do século, então precisamos ajudar, dar o nosso apoio, a nossa ajuda. Conte comigo, apoio integralmente esse evento, no dia 6 de setembro, SOS Vida contra a Depressão e o Suicídio. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Hickman e eu também apoio a campanha SOS Vida, que acontece no dia 6 de setembro, na Avenida Paulista. A gente sabe que a depressão é uma doença muito séria, é o mal do século. E a depressão leva uma pessoa a cometer um dos atos mais difíceis e mais tristes de todos, a tirar a própria vida. Eu estou falando do suicídio. E é por isso que essa campanha é tão relevante. SOS Vida contra a Depressão e o Suicídio. Eu também apoio. Olá, tudo bem com vocês? Bem, eu estou passando aqui para dizer que eu apoio a ação do SOS Vida contra a Depressão e o Suicídio, evento esse que vai acontecer no dia 6 de setembro, na Avenida Paulista. Nós todos sabemos que a depressão, ela vem se alastrando na humanidade drasticamente diante dos dias terríveis que estamos sofrendo. Mas eu tomei conhecimento desse projeto e eu quero dizer para você que eu acredito muito nesse projeto e eu acredito que esse projeto vai ajudar muitas pessoas. Então, eu estou passando para dizer que eu apoio essa ação que vai acontecer no dia 6 de setembro, na Avenida Paulista.